Cada uma das plataformas lá atrás tem o céu e embaixo o mato. Mas na parte esquerda pessoal lá no chão conseguem ver a cabeça de uma cobra. E conseguem ver a parte, a parede lateral daquela escada frontal. Entre a primeira e a segunda plataforma de cima para embaixo, lá atrás de elas conseguem ver parte da parede lateral daquela escada, mas dá a forma de um pequeno triângulo. Entendeu? Um triângulo pequeno, viu? Então, 21 de março, 21 de setembro pessoal, o sol fica nessa posição às quatro da tarde. Então, a soma das plataformas fica na parede lateral daquela escada, a representar o corpo de uma cobra que vai descendo pouco a pouco. Uma hora e vinte depois, o corpo da cobra fica completo. Mas todos os triângulos que a gente está vendo lá, que aparecem aqui, ficam iluminados pela luz solar. Assim como a cabeça de cobra que fica lá no chão. Isso é conhecido como os equinóxios. 20 de março, 20 de setembro. Nesta parte da América Latina, 20 de março, o início da primavera. Muito importante ainda pelos maias que moram aí. Inclusive, aquelas pessoas que têm aquela venda, todas elas têm os campos de milho ainda. Cultiva milho, abóbora, feijão. Muito importante pela dieta dos maias ainda. Sim? Então, é o tempo de começar a limpar o terreno, queimar, esperar a chuva cair quando iniciar a semana. O ciclo agrícola dos maias inicia. Em cima da porta principal lá, tem uma pequena máscara, um rosto aí. Eu represento o deus da chuva. Tlaloc, ou Yuhumchaac. Tlaloc é na língua dos aztecas, dos toltecas. E Yuhumchaac na língua dos maias. Quetzalcoatl. A serpente plumada. Cuculcano. A serpente plumada. A primeira palavra na língua dos aztecas, dos toltecas, e a segunda na língua maia. São duas línguas totalmente diferentes. A língua maia, pessoal, é totalmente diferente da língua espanhola. Senhora, senhores, bom dia, como vai? O senhor falou, bicha, acaba, como vai? O seu nome, hein? E vai para o alíque, como vai? A frase favorita da tartaruga, em Huí, é, tá aqui em Haná. Estou com fome, quero comer. Favorito. Depois disso, tá aqui, quando é tudo ali, cara. Eu tô com um sonho, cara da rede. Nos domingos eméditos aqui. É uma ciência famosa, hein? É uma língua totalmente diferente da língua espanhola. Estou aprendendo ainda, hein? É ainda mais difícil mesmo. Pessoal, muda-se de novas maravilhas no mundo. Além disso, aquele jeito da palmada, eu vou explicar depois, fiquem tranquilos. Mas isso acontece na frente de todas as pirâmides. E todas as escalas no território dos maios. Ah, o cabo de loja de pelota pessoal fica fechado. Um mês atrás, o governo federal fechou, estão trabalhando, estão restaurando, estão escavando, procurando o chão original do cabo de loja de pelota, que se acredita que ficava pavimentado com um tipo de stucke e de cor vermelha. O cor vermelho, pelos maios, é um cor sagrado mesmo. Sim, sagrado. Bem, vamos lá, pessoal. Vamos falar das três plataformas. Eu quis mostrar um disco aí, umas fotografias. Tchau. Tchau.